Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo! E nesse mês, iremos tentar montar o Brasileirão mais difícil de todos os tempos. Mas calma, com o mais difícil, eu quero dizer que a gente vai juntar os clubes que mais jogaram o campeonato, ou seja, as equipes que mais vezes estavam entre as melhores do Brasil. Pode chamar de mais difícil, mais tradicional, mais consistente, tanto faz. O fato é que esse vídeo é uma grande piração, uma maluquice, uma ideia utópica em cima dos clubes que mais jogaram o Brasileirão ao longo de sua história. Aqui no canal, já fiz essa brincadeira com outros três campeonatos. São vídeos bem legais que a galera curtiu bastante. Quando acabar esse aqui, não deixe de dar uma passada lá. Como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro hoje possui quatro divisões. As três primeiras possuem formatos muito semelhantes, com 20 clubes na disputa. Mas a Série D possui muito mais times, além de ser muito mais nova e sequer ter vagas fixas. Os clubes sem divisão precisam se classificar por meio dos estaduais. Então, neste vídeo, eu vou lhe mostrar os 20 clubes que mais participaram das três principais divisões brasileiras. E caso um time apareça em duas listas, o que vai acontecer, ele só vai ficar na mais alta. E um outro time vai ficar em seu lugar na divisão mais baixa. E sim, alguns bons times vão ficar de fora das três listas. Vão ficar no que a gente vai chamar aqui de limbo. Eles vão ser a grande piada do vídeo. Não foram competentes o suficiente para estar entre os que mais participaram da Série A, não jogaram a Série B tanto quanto os outros, e nem a Série C. Enfim, desculpa a redundância na explicação, mas é para todo mundo entender e não dar xilique nos comentários. Bora começar! Começando pela Série A, existem dois clubes que lideram no quesito participações, o Santos e o Grêmio. Desde 1959, ambas as equipes jogaram a elite do futebol brasileiro 62 vezes. O Santos é um dos maiores vencedores do torneio, com oito conquistas, tendo vencido seis delas nos anos 60, e tendo um impressionante pentacampeonato consecutivo. Começando o campeonato pelas semifinais? Talvez, mas ainda assim é um pentacampeonato. Além disso, o Santos pode se orgulhar de ser uma das quatro equipes que nunca foram rebaixadas, diferente do nosso amigo Grêmio. O bicampeão brasileiro foi rebaixado nesse último ano, tendo que disputar a segunda divisão pela terceira vez nesse ano de 2022. Para a terceira vaga nesse Brasileirão dos Sonhos, temos o empate triplo. Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro possuem 59 participações na elite brasileira. O Palmeiras é simplesmente o maior vencedor do campeonato brasileiro. São nada menos do que 10 títulos. Tem uma discussão aí sobre títulos por fax que a galera questiona muito, mas que seja, quem tem mais tem 10. Fica a curiosidade que o Palmeiras também é, ao lado de alguns outros clubes, o maior campeão da Série B. Ou seja, o Brasileirão tem dono, seja Série A ou B. É o Palmeiras que manda. O Cruzeirão Cabuloso possui seus quatro títulos brasileiros. E até um tempo atrás, era um dos clubes que nunca tinham sido rebaixados. Mas quando caiu, não voltou mais. Se debatendo na segunda-ona desde 2019, o Cruzeiro é o nosso segundo time dessa lista que atualmente não está na primeira divisão. Diferente do seu rival, o Atlético Mineiro, que é o atual campeão brasileiro. Conseguindo seu tão sonhado bicampeonato nessa última edição. O clube já foi rebaixado uma vez, mas quando caiu voltou. Vale frisar. E agora, na sexta vaga, o empate. De novo. Dessa vez, é o Flamengo e o Botafogo que possuem o mesmo número de participações. 57. O Flamengo possui sete títulos e uma Copa União. E eu não vou perder tempo desse vídeo aqui discutindo de quem é a porcaria do Brasileirão de 87. Mas, se você faz tanta questão, tá aí. O Flamengo também é outro dos quatro nunca rebaixados. O Botafogo possui dois títulos e três rebaixamentos. Ele é o atual campeão da segunda divisão brasileira. Na oitava vaga, pasmem, outro empate. Com 56 participações, temos o Fluminense e o Internacional. O Flu tem quatro conquistas do Brasileirão. E dois rebaixamentos. Um deles para a Série C. Sendo o primeiro time do vídeo que já passou pela terceirona. Parabéns. O Inter é tricampeão. Mas não vence desde 79. Quando foi campeão invicto. Um feito impressionante, é verdade. Tão impressionante que eles nunca mais ganharam nenhum depois desse. O Inter caiu uma vez. Já a décima vaga fica com o São Paulo. Que possui 55 participações na primeira divisão. E seis títulos. Sendo o único tricampeão na era dos pontos corridos. E um dos quatro nunca rebaixados. Logo abaixo, a décima primeira vaga é do Corinthians. Com 54 participações e sete conquistas. A curiosidade é que todos esses títulos foram vencidos a partir dos anos 90. O clube já caiu uma vez. Depois temos o Vasco. Que tem 53 participações e quatro conquistas. E para cada conquista, um rebaixamento. O clube já caiu quatro vezes. E nesse ano de 2022, vai disputar novamente a segunda divisão. A próxima vaga, roxente, é do Bahia. O primeiro nordestino a aparecer na Série A mais tradicional. Com 49 participações e dois títulos. O Bahia, que é o primeiro campeão brasileiro da história. Já caiu quatro vezes. E é outro clube que em 2022 disputará a segunda divisão. A décima quarta vaga é do CAP. Que tem 46 participações. Venceu o Brasileirão uma vez. E já caiu três. Menos que o Vasco. Para não perder o costume, temos um novo empate. Entre Esporte e Goiás. Ambos com 42 participações. O Esporte possui um título brasileiro, de 87. O Goiás, por sua vez, é o primeiro time a não vencer um título brasileiro de primeira divisão e aparecer aqui na lista. Sua melhor campanha foi um terceiro lugar. A décima sétima vaga no Brasileirão mais tradicional de todos os tempos fica com o Curitiba. Ao longo de suas 41 participações, venceu o Brasileirão uma vez. A décima oitava, por sua vez, é do Vitória. Com 39 participações. E atualmente na Série C. O clube conseguiu no máximo um vice-campeonato. E sua última participação na Série A foi em 2018. A penúltima vaga, para a surpresa de uns, de outros nem tanto, é da querida portuguesa. A Lusa já disputou a Série A 35 vezes, tendo sua melhor aparição com um vice. Apesar de tudo, atualmente está na Série D e não disputa a primeira divisão desde 2013. O mais bizarro é pensar que a portuguesa não caiu no campo, e sim no tribunal, pela escalação de um jogador irregular. E para finalizar, a vigésima vaga fica com o Náutico. O Timbu entrou na disputa 34 vezes, e sua melhor campanha foi um vice-campeonato. Entretanto, atualmente está na segundona, e sua última aparição na Elite foi também em 2013. Fica como curiosidade a tabela histórica do Brasileirão, onde temos como líder e time que mais pontuou ao longo da história do Brasileirão Série A, o São Paulo. Mesmo sendo apenas o décimo em participações. Algo impressionante. Entre os 20 times que mais pontuaram, 19 estão na nossa Série A histórica. O único que fica de fora é o Náutico, que ficou atrás do Guarani, que, vale citar, possui um título de Série A. Vamos agora falar da Série B, que tem como clube que mais participou o CRB. O clube alagoano jogou 32 vezes o torneio, mas a curiosidade é que ele nunca subiu dessa divisão. Todos os seus acessos foram da terceira para a segunda, nunca da segunda para a primeira. O segundo time da Série B mais tradicional é o Ceará, com 30 participações, atualmente disputando a Série A. Na terceira vaga, o empate triplo. Com 26 participações, temos o América Mineiro, o Criciúma e o Londrina. O América é um dos maiores campeões da divisão, com dois títulos, e atualmente joga a Série A. O Londrina e o Criciúma têm um título cada. O América de Natal tem 24 participações, e atualmente disputa a Série D. Depois, outro empate, entre Havaí e Vila Nova, ambos com 23 participações. O Havaí é mais um na lista daqueles que atualmente jogam a Série A. Já o Vila Nova, apesar de não ter nenhum título dessa divisão, é o maior campeão da Série C, com 3 conquistas. A nona vaga ficaria com o Náutico, mas ele já está na nossa lista da Série A. Então, pulando o Timbu, vem o Remo, que atualmente joga a Série C e possui 22 participações. Para a vaga seguinte, o empate, entre Ponte Preta e ABC, ambos com 21 participações. A Macaca atualmente está na B e o Elefante na C. Para o 12º time, o empate triplo, entre Santa Cruz, Joinville e Americano de Campos dos Goitacazes. Pois é, por essa nem eu esperava. Todos com 20 participações, o Joinville possui um título, porém tanto ele quanto o Santa Cruz atualmente estão na Série D. O Americano, nem na D. Atualmente está sem divisão. A 15ª vaga é do Sampaio Correia, com suas 19 participações e um título. Agora, mais um empate triplo, dessa vez entre Pai Sandu, Fortaleza e Central de Karuaru. Todos com 18 participações. O Pai Sandu, atualmente na C, é um dos maiores campeões da Série B, com 2 títulos. Já o Fortaleza, hoje na Série A, possui um título dessa divisão. E o Central não tem divisão, ponto. A penúltima vaga é do Atlético Goianiense. Atualmente na Série A, possui um título da B, durante suas 17 aparições. E para fechar, um empate. É, dessa vez, os envolvidos são os paulistas Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Mas, como é a última vaga, eu vou ter que cortar o game. E eu vou deixar o Guarani aqui, pelo simples fato de que ele é campeão brasileiro da primeira divisão. Acabou. O único time dessa Série B que tem isso. Além, é claro, de também ter um título da Série B. Então, deixa o bugre. E agora, de uma forma um pouco mais resumida, vamos falar da Série C. Vamos lá, que tem muito empate. Começando pelo time que mais disputou a Série C. O Confiança, de Sergipe. Com 22 participações. Em seguida, o Belo. O Belo Botafogo, da Paraíba, que já jogou 19 vezes a Série C. Depois, o empate triplo, entre Ferroviário, do Ceará, Caxias e Tupi. Todos com 16 participações. Abaixo, outro empate triplo. Entre times com 15 participações, temos Brasil de Pelotas, Volta Redonda e 13. Para a 9ª vaga, teríamos o Fortaleza. Mas, ele já apareceu na lista da Série B. Então, próximo. Ou melhor, próximos. Porque temos mais um empate triplo. Agora, entre CSA, Asa e Madureira. Todos com 13 participações ao longo de sua história. O CSA possui um título dessa divisão. O Madureira, por sua vez, nunca disputou nenhuma divisão acima dessa em sua história. Muito triste. Para a 12ª vaga, com 12 participações, poderia ser o ABC, o Paissandu, o Sampaio Corrêa, ou até o Atlético Goianiense. Mas, apesar de todos esses terem as 12 participações, eles já estão na listinha lá da Série B. Com isso, sobrou o Rio Branco de Americana. Pois é, bem diferente. Fica a curiosidade que ao longo de sua história, o Rio Branco de Americana só disputou a 3ª divisão. Nunca jogou a 4ª, nunca jogou a 2ª, nem a 1ª. Só a 3ª. Vale lembrar que isso é porque a 4ª foi criada bem recentemente, em 2009. Antes disso, a última divisão era a 3ª. Só para deixar claro. Na 13ª vaga, temos um empate quádruplo entre times com 11 participações. São eles, Campinense, América, não, não esse, o do Rio. Vila Nova, não, não esse, o de Minas. Isso. E o Rio Branco? Dessa vez, o Rio Branco do Acre. Agora temos um problema. Estamos na 17ª vaga, ou seja, faltam 4. Porém, agora temos um empate décuplo. Ou seja, entre 10 times. Tá, vamos lá. Os times são... Águia de Marabá, Atlético Sorocaba, Figueirense, Itabaiana, Mojimirim, Nacional do Amazonas, Potiguar, Santo André, Sergipe e União Bandeirante. Ufa! Mas entre esses times, existem as mais diversas situações. O Atlético Sorocaba e União Bandeirante, por exemplo, nem existem mais. E já faz um certo tempo. Tá, mas e os 4 escolhidos? Bom, o meu critério aqui, eu vou colocar Figueirense, Nacional do Amazonas, Sergipe e Santo André. Porque pra mim, esses são os 4 mais relevantes entre esses 10 da lista. Os 4 que mais jogaram outras divisões, além da C, etc. Tem motivo. Eu não joguei na roleta, não. Tá, terminadas as 3 listas, sentiu falta de alguém? Pois é, chegou a tão esperada hora dos times que ficaram no limbo. Tivemos alguns tradicionais times do futebol brasileiro de fora. Começando pelo Juventude. O Papo, que é campeão da Copa do Brasil, jogou a Série A 18 vezes, a B13 e a C em 5 oportunidades. Também aparece por ali o RB Bragantino, que apesar do grande destaque nos dias de hoje, após a compra da Red Bull, jogou a Série A 12 vezes, a Série B 15 vezes e a C apenas 4. Atualmente na Série A, não podemos ignorar o Cuiabá, que obviamente é muito novo. É meio impossível estar entre os clubes que mais jogaram alguma divisão. Mas, a título de curiosidade, eles vão jogar a Série A pela segunda vez, jogaram a B duas vezes e a C em 9 oportunidades. Além, é claro, do Cuiabá ser aquele quarto time que faltava na lista de times nunca rebaixados atualmente. Pois é. Na lista também ficou de fora a Chapecoense, que disputou a Série A 9 vezes, a Série B 5 e a Série C 9 também. Tem também o Paraná, que atualmente está tentando se afundar cada vez mais no limbo do futebol brasileiro. Possui ao longo de sua história 16 participações na Série A, 15 na B e duas na C. E não são só esses não, ainda ficaram no limbo. São Caetano, Motoclube, Bangu, Desportiva Ferroviária, Ituano, enfim, um monte de time muito tradicional aqui no limbo. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar um comentário, uma crítica construtiva, sei lá, o que tu quiser. Me segue nas redes sociais e veja outros vídeos aqui no canal. Lembrando que tem vídeos novos todo dia 16. Todo dia 16, vídeos novos aqui no canal. Bom, por esse mês foi isso. Falou, tamo junto!